Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong, pessoal nesse vídeo tem uma notícia boa para dar para vocês, nos vídeos anteriores em um vídeo deles eu fiz aqui como utilizar a plataforma ebônus.dg, que é um site de recompensas que te dá prêmios e gift cards para você gastar na Steam, Google Play, Xbox, PSN e por aí vai. Então eu até fiz um pedido do Google Play em um desses vídeos anteriores, tá, se pá eu vou deixar aí o link na descrição para vocês verem, e eu fiz o pedido e demorou aqui, acho que foi sexta-feira que eu fiz o pedido, ou quinta, quinta ou sexta, uma coisa assim. E boas notícias, eu acho que eu vou conseguir resgatar, aqui eu recebi uma resposta, para fazer um negócio, ficar um negócio mais natural ao invés de resgatar o bônus, tá, eu resolvi fazer um vídeo aqui já mostrando para vocês em tempo real, então eu não peguei o código ainda, tá, estou aqui no meu Google Play para a gente digitar o código juntos aqui, para ver se vai dar certo também, né. Então lembrando aqui que tem vários prêmios, tá, inclusive o Garena, Garena Shells aqui, ó, tá, o prêmio ele vai para o Google Play, só que você pode, não, não necessariamente só para comprar diamantes no Free Fire, você pode comprar diamantes em qualquer outro jogo que você quiser, gemas, você pode comprar, é, apps, você pode comprar livros, tá, você pode gastar o dinheiro no que você quiser aí, que dá para comprar aí no Google Play, entendeu? Não só as gemas do Free Fire, mas, tá, como o Free Fire está fazendo sucesso danado aí, com a garotada aí, então imagino que vocês vão gastar os pontos acumulados, tá, com isso. Então, é, eu vou só falar um pouquinho aqui, antes de fazer o resgate do prêmio aqui, de como você ganhar esses pontos, tá, para ganhar os pontos, a coisa é bem simples, você pode ganhar aqui, vou fazer uma visão rápida aqui, pessoal, se eu for entrar em cada coisinha aqui, vai demorar muito o vídeo, eu quero que o vídeo não fique muito extenso, tá, então você pode ganhar, tem aqui o mural de ofertas, tá, onde você responde pesquisas, tá, e você ganha esses pontinhos aqui, ó, essas moedinhas aqui, que você pode trocar pelos prêmios depois, tá. Tem também as caixas da sorte aqui, ó, que você, tipo uma roleta, que você clica lá e você pode ganhar pontos, tá, você pode também assistir vídeos, tá, esses vídeos são hospedados aqui na plataforma, quer dizer, tem na plataforma, mas eles são hospedados no YouTube, inclusive tem até como você mandar vídeo, eu mandei um vídeo, tá, só que ainda não foi aprovado, é, assim que for aprovado, posso fazer um vídeo aqui para vocês. E tem também aqui os códigos que você consegue, tá, por isso que é importante você colocar aqui, fazer o seu cadastro, colocar a data do seu nascimento, por exemplo, é, aí na data do seu aniversário você pode mandar uns códigos para você recuperar uns pontinhos aí, por aí vai, tá, então essas são as formas de você ganhar. Depois que você ganhar você pode trocar por esses prêmios aqui, ó, esses são alguns que estão aqui na página principal aqui, mas tem jogos aleatórios, tá, tem cartão presente, é, que ó, que nem aqui tem o peso de 2019 para você comprar, tá, então é só acumular os pontos aqui. Beleza, e eu consegui acumular 15 mil pontos, e esses 15 mil pontos, de 12 mil deles, tô com 3 mil aqui, ó, 12 mil deles eu consegui trocar por um gift card, é, foi 2.380, tá, é, o gift card da Google Play, é, 30 reais, tá, o valor do gift card, e que que aconteceu? Deu, é, ele viu, é, recebi a mensagem que estava ali, computando ali, tá, e hoje eu recebi resposta, tá, então ele ficou aqui, ó, aceitado, tá, porque deu certo, então a gente vai tentar fazer agora, tá, então aqui, Pending Order, eu tenho aqui a opção Get Prices, tá, vamos ver se vai dar certo, vou clicar aqui, é bem provável que se eu não estiver errado, ele vai, deixa eu ver, O S, será que deu errado? Get Prices, no Pending Orders, tá, Orders Completed, eu acho que é aqui no Orders Completed, Accepted, eu acho que é aqui, vamos clicar aqui pra ver, cliquei, beleza, tá, é, parabéns por seu prêmio, revelar o código, tá aqui ó, Review Code, deve ser aqui, então vamos revelar pra ver, cliquei em revelar, tá, Aí vou clicar aqui, não sou um robô, beleza, revelar, ah, tá aqui o código, então o que que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar esse código e vamos colocar lá no Google Play, tá, então você pode fazer tanto pela internet, tá, é, quanto pelo aplicativo do Google Play no seu celular, tô aqui em resgatar aqui ó, Eu vou digitar o código aqui, mas pelo celular pessoal, você pode até, inclusive, deixa eu colocar aqui pra mim ver a tela do celular também né, porque, então não vai adiantar nada, pelo celular, você entrou aqui no Google Play aqui ó, Entrou no Google Play, aí tem aqui os três risquinhos aqui ó, na parte de cima, tá meio difícil de ver aqui, aqui ó, os três risquinhos aqui ó, deixa eu ver se eu consigo tocar aqui, não vou conseguir, Toquei aqui ó, aí lá embaixo tem, é, resgatar, cadê, cadê, account, notifications, ué, cadê meu resgatar, ah, aqui ó, achei aqui ó, só que o meu tá em inglês aí, tá em redeem, tá vendo ali ó, deixa eu dar um foco aqui ó, Aí aparece ali ó, redeem, R-E-D-E-E-M, vou clicar nele, tá, vou clicar no redeem, e ele vai aparecer aqui ó, coloque o código, bem provável que o teu vai tá em português aí ó, vai tá escrito, coloque o código, O meu tá ali, enter the code, tá, mas é a mesma coisa, tanto faz eu colocar no site, quanto no, no aplicativo vai ser a mesma coisa, beleza, então vou colocar o código aqui ó, Vou colocar o código, opa, ué, mas não copiou o código pô, ó só o, ó o atrapalhado, ó o atrapalhado, vamos voltar aqui de novo, vamos lá copiar o código, Tá, lembrando que esse código depois que eu colocar, ele não vai ser mais válido, tá, colar, então tá aqui, vamos lá, resgatar, deixa eu ver se eu tô na conta certa, Porque vai que eu tô na conta errada aqui, né, só pra garantir, é mesmo no meu celular, porque eu tenho várias contas, vai que eu coloco numa conta que eu não utilizo, Daí eu tenho que colocar no celular aquela conta pra poder, Recompensas, conta, resgatar, tá, Resgatar, beleza, agora vamos dar um colar aqui, beleza, resgatar, agora sim, agora vai, Aguarde, lá, confirmar conta, sonar, tal, 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 isso atualizará, atualizará o saldo do Google Play, Beleza, confirmar, Então é bem provável que ele vai pra quase 40 reais, porque eu já tinha uma, ah não, É, quase 40 reais, isso mesmo, porque eu já tinha 8 reais de, aqui, de, de dinheiro, Daí lá, valor adicionado 30 reais, Que é o valor aqui, dos 30 reais aqui, cadê, Do, do vale-presente, então adicionou os 30, com mais 8 que tinha, foi pra 38, Isso mesmo, pessoal, aí ó, tá certinho já, agora deixa eu ver aqui, Como é que eu verifico o saldo aqui, deixa eu ver se eu consigo, Ver como é que eu verifico o saldo pelo aplicativo, Aqui no aplicativo, lembrando também que já tá aqui, pessoal, tá, Então é uma coisa, é, eu tô fazendo o computador, Mas o sistema é tudo integrado aqui, Tá, é, então ele não, deixa eu ver o lugar que eu, Notificações, deixa eu ver aqui se ele, Notificações, eu não vejo, não sei se eu vou encontrar aqui agora, Tá, o checklist, account, Tá, deixa eu ver em account pra ver aqui, que ele vai aparecer aqui, Preferências, rewards, Tá, deixa eu ver aqui que tem rewards aqui, Harry Potter 3 por usuário, Olha, Olha, Oferta exclusiva pra você, resgatou um vale-presente, O recarga do, olha, ele me deu, Caramba, velho, Eu redei um promocode, 3, eu vou clicar nessa coisa que quero ver, É uma coisa do Harry Potter, Eu não sei se é alguma promoção, Por causa de eu ter, De eu ter pegado um código e, E digitado que ele me deu um, Ele me deu um bônus, Eu acho que deve ser isso, Mas depois eu vejo isso com mais calma, Deixa eu ver, eu acho que eu não vou achar aqui não, Viu, Preferências, Tá, mas enfim, A gente viu ali que tá adicionado na conta, Tá, É, Tá adicionado na conta, E eu só não achei que o lugar que eu encontro o extrato aqui, Pra mostrar pra vocês, Brand Guard, Bote o Google Play, Settings, Deixa eu ver em settings tem aqui, Não tem, Mas vocês viram ali que deu certo, Tá pessoal, Então, Tá tudo certo, Só não vou achar aqui, O lugar, Notificações, Aconte, Pement, Metodes, Ah tá, Achei aqui pessoal, Achei aqui ó, Então ele tá aqui, 38 e 72, 38 e 72, Tem algumas informações aqui, Que eu não quero mostrar pra vocês, Então vou mostrar só aqui, O saldo aqui ó, 38 e 72, Deixa eu, Colocar aqui, Tô me torcendo tudo pra mostrar aqui, 38 e 72, Tá ali ó, E ele não vai focar, Essa desgrama dessa câmera, Olha lá, Focou, 38 e 72, E pareceu o final do meu Mastercard lá, Que eu não queria mostrar, Eita nóis, Mas enfim, É isso aí, Deu certo então, Lembrando que a plataforma, Que vocês podem conseguir, Ponto, É o iBonusGG, Eu vou deixar um link, Na descrição, Com mais informações, Pra vocês dessa plataforma, Tá, É um bom lugar aí, Pra vocês conseguirem ganhar, Créditos no Google Play, Vocês podem trocar, Por gemas do Free Fire, Por livros, Por aplicativos, E por jogos, Que você quiser comprar, E assim por diante, Espero que tenha gostado do vídeo, A gente vai ficando por aqui, Até o próximo vídeo, E beijo do nego,